A Rádio Pratulha prende dupla em assalto no bairro Veneza. Mostra essas coisas ruins aí, Vá. Olha, a Maria de Itália por volta de 1h30 da manhã de hoje, quando o pessoal da Leão 02 foram parados, né, por dois rapazes que foram vítimas de assalto, onde foram levados dois aparelhos celulares. Através do GPS dos aparelhos, o pessoal acabou chegando no endereço no bairro Veneza, onde funciona um bar, que acabaram encontrando uma moto CG preta de placa QKS 5551, utilizada no assalto em frente ao bar, bem como dois homens, como a característica apontada pelas vítimas. Durante a busca, o celular da vítima tocou no bolso do proprietário. Com isso, o mesmo indicou que o outro aparelho estava no andar de cima, onde localizaram, além do celular, 250 flaconetes plásticos vazios utilizados para colocar a famosa cocaína, R$ 483 em dinheiro, quatro rádios comunicadores, um blusão preto apontados pelas vítimas como sendo a vestimenta de um dos assaltantes, 12 munições de 38. Os elementos foram reconhecidos pelas vítimas. O proprietário do bar indicou os dois suspeitos e afirmou que eles chegaram no estabelecimento oferecendo os aparelhos para venda e gabando-se que tinha realizado um assalto. Todos foram conduzidos à Delegacia Plantonista Norte, porém, lá foram convidados pela delegada a levar a ocorrência para a Delegacia Sul, jurando de Araújo, para a tolerância zero. É com você, Barreto. Tá aí. Eu queria ver a cara dos fuleiros, bicho. Mas, infelizmente, nós vemos um país de uma grande impunidade, onde bandido é que tem vez nesse país. Bandido é que tem vez nesse país. O homem de bem mostra ele quando já está no caixão. Já está morto. E o bandido, às vezes, nós somos obrigados a não mostrar o seu belo rosto de fuleiro, de bandido. Então, a história é essa. Ninguém aguenta mais. Isso um dia, do jeito que anda, o povo vai explodir, hein? A população, cada dia, está se armando, porque a impunidade é grande. E a população não vai perder para bandido. Bandido bom é bandido na cadeia. E, como diz um grande delegado de polícia que existia em São Paulo, bandido bom é bandido morto. Então, nós estamos vivendo essa aérea violenta, que nós não esperávamos isso. E cada dia, cada dia, cada dia, você vê os caras assaltando, tira onda, tem rádio, todo um equipamento. Então, se eles querem estudar, querem trabalhar, querem vender droga, querem assaltar, querem roubar, querem matar. A história é essa. E o povo trabalhando para sustentar esses bichos na cadeia. E olhe lá, quando vão para a cadeia, e quando vão para a cadeia, também tem advogado público que o povo paga para tirar ele da cadeia. A história é essa. Às vezes, um homem de bem precisa de um advogado. É uma dificuldade, rapaz. Chega lá no fórum, o juiz só atende se ele tiver um advogado. Ele está na cadeia, mas se ele não tiver um advogado, o juiz não recebe. Aí ele fala assim, é obrigado, o presídio dá ele ao advogado, que é um defensor público. A história é essa. E quem paga é você. Quem paga é você. E reclusão? Auxílio e reclusão. O dinheirinho. Quem paga é você. Lá tem um motelzinho de sábado, tem um churrasco. Você precisa ver eles dançando sambinha lá. E outro batendo também. É que coisa linda. Aí chegam aquelas coisas lá. Que coisa. Estão tudo preparado para ir para a rua. Estão conciliados já. Já estão prontos para ir para a rua. Quando bota, bora! Cala a boca. A história é essa, rapaz. E você tem que trabalhar para pagar os impostos, para sustentar eles. A história é essa. É sempre eles. Tudo é para eles. Para o povo, nada é bala. E aumenta. E aumenta os impostos. É isso que você tem que pagar. Acabou. O povo na rua fica mandando aqui. Valeu, rua tal, rua tal, fulano tal. O comércio está sendo assaltado toda hora. Acabou. Quando a gente termina, que olha. Mas, rapaz, você de novo. Calé, cara. Calé, cara. Calé, cara, o cacete, meu irmão. Tudo de novo, rapaz. Calé. Você precisa ver, rapaz. Você precisa ver eles no fórum. Como entram, passam no corredor do fórum, é. Olhando para as vítimas lá, deles lá. Calé, meu irmão. Deu saio. É. Eu fico, meu Deus. Em outros países, eles vão enjaulados no agrado. Você já viu. A grade, eles entram na grade. E a grade tem um azul limão. Umas rodas. E foi empurrando o corredor de dentro da grade, olha. Feito de passarinho. Chega lá, encosta lá. O juiz manda atirar ele. Ele senta. Depois, na, já. Lá no corredor. Lá no corredor. Lá, olha. O que é isso, rapaz? Ah, você é doido de deixar ele sem comida, é? O pai de família está morrendo de fome, eles comendo lá. Então, meu irmão, o cara desse quer trabalhar? Me diga, quer trabalhar? É trabalhar. Trabalha para sustentar ele, meu amigo.